Esta moda do malhão Pula-pula até o sol raiar Pula-pula até o sol raiar Ana, meu amor, dá-me o teu calor E os pezinhos sem parar Pula-pula até o sol raiar Pula-pula até o sol raiar Ana, meu amor, dá-me o teu calor E os pezinhos sem parar Esta moda do malhão Vem vincada lá na beira Esta moda do malhão Vem vincada lá na beira Ai que gente tão alegre Que dançam a noite inteira Ai que gente tão alegre Que dançam a noite inteira Pula-pula até o sol raiar Pula-pula até o sol raiar Ana, meu amor, dá-me o teu calor E os pezinhos sem parar Pula-pula até o sol raiar Pula-pula até o sol raiar Ana, meu amor, dá-me o teu calor E os pezinhos sem parar Esta moda do malhão Esta moda do malhão Eu gosto de ver dançar Esta moda do malhão Eu gosto de ver dançar O corpo em regoliço E as mãozinhas para o ar O corpo em regoliço E as mãozinhas para o ar Pula-pula até o sol raiar Pula-pula até o sol raiar Ana, meu amor, dá-me o teu calor E os pezinhos sem parar Ai, pula-pula até o sol raiar Ai, pula-pula até o sol raiar Ana, meu amor, dá-me o teu calor E os pezinhos sem parar Ai, pula-pula até o sol raiar Ai, pula-pula até o sol raiar Ana, meu amor, dá-me o teu calor E os pezinhos sem parar Ai, pula-pula até o sol raiar Ai, pula-pula até o sol raiar Ana, meu amor, dá-me o teu calor E os pezinhos sem parar Ai, pula-pula até o sol raiar Ai, pula-pula até o sol raiar Olá, olá! Olha, eu até estou cansado contando pular E vocês, olha, vocês não se cansem Comecem já a partilhar aí com os vossos amigos esta musiquinha E fiquem convidados para aparecer aqui sempre na minha página Laginha Oficial Através do Facebook, do Instagram, do Youtube E agora também da onde? Do TikTok Pois claro, venha daí, malta!